Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu fiz esse esboço num papel, eu tava... Sabe aqueles esboços quando você não tem, assim, ó, muito interesse em fazer algo mais sério, que você só rabisca ali? Aí eu fiz esse esboço, gostei e falei, nossa, acho que eu vou recriar ele no digital. E foi realmente um esboço totalmente aleatório, sabe? E eu nem sou de fazer desenhos de homens, né, de garotos, eu desenho mais meninas. Mas aí quando eu fiz esse, eu falei, olha, gostei. E bem diferente do que eu faço, porque esses desenhos de perfil, dificilmente eu vou fazer assim, ó. Faço mais de frente, um pouquinho de lado, e eu falei, não, por que não, né, vamos recriar isso no digital, que eu acho que vai ficar bacana. O bom do digital é que a gente vai mudando muito, né, as coisas, a gente vai, assim, colocando tudo certinho, né, organizando, colocando mais harmônico. Até porque eu acho que esse desenho ficou muito estreito, mas vocês vão ver como que vai ficar no final. Eu vou, nesse vídeo, colocar do começo ao fim. Aqui, o que eu tô fazendo com essa linha verde aqui? Eu tô fazendo um segundo esboço pra ver se eu tento colocar isso mais harmônico antes de passar pra lineart. Uma das coisas que eu tenho que me policiar é a respeito de ansiedade. Eu quero começar e terminar um desenho, tipo, em minutos. E não é bem assim, sabe? Ao menos não no começo. No começo você tem que dedicar realmente, girar a tela, ver se tá tudo certinho, sabe? Recriar o esboço. Eu já vi até gente dando dica de que você... É bom você criar um esboço, daí você cria outro em cima, cria um terceiro. E é ali depois do terceiro que você já tem certeza do que você quer, que você vai e passa pra lineart. E ainda assim, se você quiser criar uma segunda lineart que seja a definitiva, você cria. Mas, nossa, de verdade, eu tenho muita ansiedade. Eu já quero passar logo pro desenho, já quero, sabe, pintar logo, fazer todos os detalhes. Então, às vezes, isso atrapalha. Depois, quando você posta o desenho, você fala assim, poxa, tá meio tortinho aqui, esse olho podia estar pra cima, esse olho tá muito grande, sabe? Tem vários desenhos que hoje em dia eu olho e eu falo assim, hum, poderia ter caprichado mais. Será que... Mas na hora a gente não vê, né? É engraçado que, enquanto você tá fazendo o livro, você nem percebe que não tá ficando legal. Você nem percebe essa desproporção, às vezes. Porque você tá tão concentrado, é que nem quando você vai escrever uma história, um livro. Porque eu também sou escritora, né? Vocês sabem. Depois que você vai revisar a história, que você vê alguns furos, que você vê coisas a consertar. Com o desenho é da mesma forma. E acho que várias coisas, né, em relação à arte, é você fazer aos poucos, é você olhar realmente, sabe? Olhar de novo, deixar se distanciar um pouco daquela arte, depois voltar. Que nem um quadro, né? As pessoas, aqueles quadros mais cheios de detalhe. Quanto mais detalhe, mais a pessoa demora. Porque ela faz uma parte, depois ela faz outra, né? E por aí vai. Bom, aqui, como vocês estão vendo, eu já tô passando pra line art. Vou fazer o cabelo com esse pincel. Antes eu testei vários, eu não postei, eu não coloquei nesse vídeo. Mas eu testei vários pincéis pra poder fazer esses cachos. Depende do cacho, né? O cabelo crespo ou o cabelo cacheado. Eu gosto de pegar uma textura diferente. Porque aquele pincel, aquela caneta, né, técnica que vem no Procreate, ela não é muito boa. Eu tenho alguns outros pincéis no Procreate que eu peguei grátis em alguns sites. Não lembro ao certo, mas o que eu mais uso são os normais, que vêm no programa mesmo. Eu não invento muito assim, não. Então, normalmente, eu uso os basicão mesmo. E aqui eu pego o Liquifazer e vou ajustando ali algumas coisas. Às vezes, o nariz que ficou muito pra baixo, né? O rosto que tá, o cebrante muito caído ali. E aí eu vou dando esses ajustes. Até bem pouco tempo eu nem sabia dessa ferramenta. Questão de girar a tela também. É muito importante pra você ver se o desenho tá proporcional. Porque às vezes você fica toda a vida, né, desse jeito. E aí você não gira. E quando você gira, você vê que tem uma desproporção. Sempre que é cabelo cacheado, eu gosto de pegar um outro pincel pra poder pintar ali embaixo. Pra dar, tipo, um esfumado. Acho que fica bacana, né? Essas partes que ficam mais transparentes em relação ao fundo. Mas acho que gostei do cabelo. Tava com medo do cabelo não ficar bom, não ficar proporcional. Agora vou pintar, vou passar já pra pintura. Como eu falei, eu sou bem ansiosa em relação a desenho, sabe? Eu quero terminar logo. Isso é uma coisa que eu quero me policiar, sabia? Porque sempre, 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 quando eu volto a olhar o desenho, eu falo, meu Deus do céu, como que eu não vi isso? Como que eu não vi que esse nariz tá grande demais ou pequeno demais? Ou um olho tá grande demais ou pequeno demais? E aí, outra coisa que eu vou fazer nesse desenho aqui é que, tá vendo que tem essas partes ali de encontro ao cabelo cacheado? Então, nessa parte eu vou pegar um outro pincel aqui pra poder ficar mais harmônico, sabe? De encontro ali, porque o cabelo cacheado vai ficar essa parte transparente ali mesmo. E aí eu limpo aqui os olhos. Tem gente que prefere colocar uma, assim, uma cor branca mesmo, né? No desenho eu simplesmente limpo e aí mesmo quando eu coloco a cor ali atrás, eu, a cor de fundo, depois eu vou e apago, né? Acho que não tem problema nenhum. Então, eu tô tentando escolher uma paleta pros meus desenhos. Sabe o que que eu queria? Eu queria, assim, ó, uma paleta pra cada mês ou mesmo pra cada estação. Até porque, né, dependendo do mês eu quase não desenho, principalmente quando voltar as aulas. Agora que eu tô de férias, beleza, mas quando as aulas voltarem, eu vou ter, assim, ó, pouco tempo pra poder me dedicar. Porque aí vem outras coisas pra fazer, né? Agora até que não. Mas isso é mais questão de planejamento também, né? Porque daria pra eu continuar desenhando, mas é tanta coisa, né? Tem o outro canal, o canal literário. Tem um canal novo que eu fiz agora, que eu vou deixar na descrição depois pra vocês. Tem, assim, ó, muita coisa que eu gosto, né? Muita coisa diferente. Mas eu não deixo os desenhos também, não, gente. Uma vez ou outra vai ter vídeo aqui. Por favor, não desistam de mim, né? Aquela coisa. Porque, aos poucos, conforme eu for vendo também que vocês vão gostando, vai me dando ânimo pra continuar trazendo vídeos, assim, pra vocês. Porque eu vou confessar. Vídeos de arte, vídeos de desenho, mesmo os meus que são super amadores, eles dão muito mais trabalho do que os meus vídeos, por exemplo, pro canal literário. Ou pro meu canal de podcast, né? Então, os vídeos aqui dão bem mais trabalho, ocupa mais tempo, mais memória. Porque, gente, eu gravo pelo celular. Eu tenho, nesse exato momento, eu tenho um iPhone XR e eu gravo com ele. E aí, como ele não tem tanta memória assim, acaba que eu tenho que gravar, já editar e subir o vídeo pra eu poder apagar e ter espaço pra gravar mais. A vida do pobre, gente, ninguém merece. Mas tá bom, né? O importante é que a gente tá fazendo. Engraçado que eu gravei um podcast essa semana exatamente disso, sabe? Da gente não ficar criando desculpas pra fazer as coisas. Da gente realmente ir lá e fazer. Porque quantas vezes a gente não quer fazer alguma coisa e fica inventando desculpa? É que nem esse canal aqui, esse canal de arte. Eu poderia inventar um milhão de desculpas pra não tá fazendo, né? Ah, porque o meu celular, porque isso, porque aquilo. Mas eu escolhi fazer. Ao invés de ficar escolhendo reclamar, né? Eu escolho sempre fazer alguma coisa. E agora que eu tô vendo aqui o olho, eu devia ter colocado uma luz, sabe? Depois eu realmente esqueci de colocar. Tá vendo? Por isso que é a questão, né? A questão da ansiedade, da gente querer terminar logo um desenho. Bom, aí eu tô procurando um pincel de, tipo, folhinhas, florzinhas, assim. Quando eu comecei a fazer esse desenho digital, eu imaginei que eu poderia colocar umas flores amarelas ali no cabelo dele. Ia ficar lindo. E, gente, eu amei o resultado. O que vocês acharam?